Olá, meus queridos, tudo bom? Segunda-feira. Estou bastante esperto, não é mesmo? Verdade. Vamos para a nossa disciplina de gramática, tá? Com os conteúdos, os pronomes. Os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrelativos e relativos, tá? Já estudamos o nosso livro de português e vamos revisar, vamos recapitular, né? Estamos chegando às férias, tá chegando às férias, né? Então, vocês vão descansar bastante, não é mesmo? Então, vamos estudar agora pronomes pessoais. Podem ser do caso reto, do caso abrigo ou de tratamento. É esse pronome que determina a pessoa do discurso, ou seja, quem fala, primeira pessoa, pessoa, com quem se fala, segunda pessoa, ou de quem se fala, terceira pessoa, tá certo? Vamos seguindo. Os pronomes pessoais do caso reto, comumente, eu estou como sujeito. E os oblíquos como complementos, né? Para complementar, tá certo? Então, tem as pessoas, né? A primeira pessoa do singular, que é eu, e os pronomes do caso oblíquo, me, mir, comigo, pessoa, né? A primeira pessoa do singular, eu, e pronomes do caso oblíquo, me, mir, comigo, tá bom? Segunda pessoa do singular, tu, você, e os pronomes oblíquo, té, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, pronomes do caso reto, ele, ela, e os pronomes do caso oblíquo, ó, a, lis, sé, si, consigo, tá bom? Primeira pessoa do plural, primeira pessoa do plural, dos pronomes do caso reto, nós. Pronomes do caso oblíquo, nós convosco, tá? Nós conosco, nós conosco. Segunda pessoa do plural, do plural, segunda pessoa do plural, pronomes do caso reto, você, vocês, tá? E pronome do caso oblíquo, vós convosco, tá? Vós, vocês, né? Do caso reto, e pronome oblíquo, vós convosco. Terceira pessoa do plural, eles, elas. E do caso oblíquo, os, as, lis, sé, si, consigo, tá certo? Aí, alguns pronomes pessoais do caso reto, e os complementos, que são os pronomes do caso oblíquo, tá certo? Vamos seguindo. A respeito da tonicidade, os pronomes oblíquos monossilábicos são tônicos, é quando a gente pronuncia mais forte, né? Átomos, quando a gente pronuncia assim, um pouco mais claro, né? Tá certo? Tônicos, forte. Mi, ti, si. Átomos, mi, ti, si. Li, lis, o, a, os, as, nus, vus, tá bom? Os pronomes oblíquos, os pronomes oblíquos também podem indicar uma ação reflexiva, tá bom? É reflexiva, ou seja, a pessoa que executou a ação sofreu as consequências dela. Ou que, mesma pessoa que executou a ação, recebeu de volta. Olha, vamos ver o exemplo. Ó, por exemplo. Olhou-se no espelho satisfatoriamente. Então, o pronome se a pessoa que olhou foi a mesma que recebeu o olhar de volta, né? Eu me olho no espelho, então eu estou me vendo. Então, olhou-se no espelho satisfatoriamente. Então, o pronome oblíquo se a pessoa que foi a mesma que recebeu o olhar de volta. Então, a pessoa que olhou no espelho foi a mesma que recebeu o olhar de volta. Se eu me olho no espelho, claro que eu estou vendo eu mesma, não é mesmo? Então, machuquei-me descendo a escada. Machuquei-me descendo as escadas. Então, mi, pronome oblíquo, mi, eu machuquei a mim, né? Eu machuquei a mim mesmo, tá certo? Então, vamos alguns. Memir comigo, tete contigo. Ó, a, li, se, si, consigo. Nus conosco, vós convosco. Óis, as, lis, se, si, consigo. Amigo, tá bom? E temos os pronomes de tratamento, né? Que devemos tratar as pessoas de familiar, o pai, a mãe, o tio, um padre, né? O sacerdote, o papa. Todos têm como devemos tratá-los, tá certo? Os pronomes de tratamento também, pessoais, são direcionados ao tratamento com as pessoas com quem lidamos e variam de acordo com aqueles, né? A quem nos dirigimos. Seu título, sua idade, o cargo que ocupa e etc. Tais pontos determinam se o tratamento será mais ou menos formal, né? Pessoas da família, né? A gente tem que tratar, tem um amiguinho mais próximo, né? Tem a mãe, não é tratar a mãe como tu ou você. Senhor, senhora, né? Pessoas de idade, que nem tá falando aí, o cargo que ocupa, tá certo? Tá bom? Então, vamos para os pronomes possessivos. Diretamente, né? Diferentemente dos pronomes pessoais, os pronomes possessivos. Diferentemente dos pronomes pessoais, que atuam como pessoa do discurso, os possessivos referem-se às pessoas do discurso. Determinando, pertencimento, posse de alguma coisa. Aí vamos aqui, por exemplo. A tua bolsa está ocupando o meu sofá. A tua é tua. O sofá é meu. A bolsa é tua. O sofá é meu. Então, tua e meu são pronomes possessivos, tá certo? Vamos a algum exemplo aqui. Tem números no plural, no singular e no plural, né? Que são os números. Tem a pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E primeira, segunda e terceira do plural, né? Vamos lá para o singular. Primeira pessoa. Meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa. Teu, tua, teus, tuas. E terceira pessoa. Seu, sua, seus, suas. Vamos para o plural. Primeira pessoa, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa. Vosso, vossa, vossos e vossas. E terceira pessoa. Seu, sua, seus, suas, né? Então, tudo isso na nossa língua portuguesa. Vamos agora para o pronome de demonstrativos. Tá falando o nome, ó. São aqueles que indicam posição ou lugar dos seres em relação às pessoas do discurso. Por exemplo, o que foi isso que você pegou no chão? O que foi isso que você pegou no chão? Então, isso, né? Aponta. Isso, aquele, aquela, essas, esses. Tá certo? São pronomes demonstrativos. Vamos a alguns. Tem os variáveis que mudam e os invariáveis que não mudam. Vamos para os variáveis. Masculino, este, estes. Esse, esses. Aquele, aqueles. Feminino, esta, esta. No plural, né? Esta, estas. Essa, essas. Aquela, aquelas. Os invariáveis que não mudam. Isto, isso, aquilo. São pronomes demonstrativos. Tá certo? Então, pronomes indefinidos. Indefinidos. Esses indicam ou qualificam de maneira imprecisa, indeterminada. Sem a gente saber a quantidade certa. Por isso que é pronomes indefinido. Ao, referência a terceira pessoa do discurso. Vamos aqui um exemplo. Ninguém gosta de ser pressionado. Não tá dizendo, Roberta, Roberta, né? Está dizendo que ninguém gosta de ser pressionado. Indefinido, né? Indico, é, maneira imprecisa, né? Indeterminada. Então, tudo que fulano diz na televisão, vira lei. Tudo que fulano, né? É uma coisa indeterminada. Ninguém sabe quem disse. Ninguém sabe o que falou. Não é mesmo? Então, são pronomes indefinidos. Vamos a alguns pronomes indefinidos. Algo, alguém, algum, bastante, cada, certo, mais, menos e muito. Nada, ninguém, nenhum, outro, outro, em pouco, quem, qualquer, quanto, tanto, tudo, todo, um e vários. Essa aí, uma quantidade precisa, né? Então, pronomes indefinidos indicam ou quantificam de maneira imprecisa, indeterminada. Tá bom? Então, vamos para os pronomes interrogativos. Já está dizendo, né? Interrogativo, que se faz pergunta. São aqueles usados em frases interrogativas e perguntas indiretas. Assim como os pronomes indefinidos, refere-se a terceira pessoa do discurso, também de maneira imprecisa. Por exemplo, quem entregou o pacote? Quem, né? Qualquer pessoa pode ter entregado o pacote. Quem entregou o pacote? Você não sabe qual foi o valor final, né? Você não sabe qual foi o valor final. São, nós vamos agora, são frases com pronomes interrogativos. Quem entregou o pacote, você não disse qual foi o valor final. Então, é uma coisa definida, né? Mais ou menos assim, como as suas interrogativas são perguntas indiretas. Então, vamos para alguns principais pronomes interrogativos. São os que mudam, variáveis, né? Quais, quais. Quanto, quanta. Quantos, quantas. E variável que, quem, né? Qual é? Quanto foi? Quanta foi? Quantos são? Não é mesmo? Quem disse, que foi, não é mesmo? São pronomes interrogativos. Que são usados em frase, claro, interrogativa. Que se faz em perguntas, tá bom? E os pronomes relativos. Ainda tem pronome relativo? São palavras que correspondem a substantivos. Já referindo com os quais são os relacionados. Por isso, denominam-se relativos. Por exemplo, por exemplo, isso aqui, ó. Natália comprou o carro que lhe covinha. Natália comprou o carro que lhe covinha, né? Que dava certo pra ela. A palavra que representa e relaciona-se com o substantivo carro. Carro. Por isso, é um pronome relativo. Então, Natália comprou o carro que lhe covinha, né? Aquele carro que ela queria. Então, alguns pronomes relativos, olha, os variáveis e aqueles que mudam, tá? Singular. Plural masculino, o qual, quanto, cujo, feminino. A qual, quanta, cuja. Plural masculino, os quais, quantos, cujos. O feminino, as quais, quantas e cujas. E as variáveis que não mudam, né? Que, quem, onde, tá? São os pronomes relativos. Que corresponde ao substantivo. Aqui na frase, corresponde o carro que lhe covinha. O substantivo carro, tá certo? Então, vamos fazer atividades das páginas 150 a 154. São questões só pra fazer algumas frasezinhas, viu? São muitas não, tá bom? Beijos e tchau. Até a próxima. Tchau, ótimo. Início de semana. Tchau. 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 Tchau.